Galera, mais uma vez aqui na sede da Boxer Soldas, dessa vez vamos montar o Trike Drift do Desmanche. Olha só, esse é o making of, ó. Tamo organizando. Já vim fazendo arte. Tamo organizando, pra daquela chapa, fazer isso aqui, ó. Olha aí que legal. Pra quem tem curiosidade de como é cortado essas peças, nesse vídeo, vai mostrar tudo, não vai? Vou mostrar tudo. Olha lá, galera. Conta aí pra gente o que é isso aqui, cara. O que a gente vai fazer com isso? A gente precisa energizar, a gente precisa de arco em perigo, de uma fonte de corte plasma. Conta todo esse rolê aqui. O que é? Isso daqui é uma silenciada de corte a plasma. Eu utilizei a Rádio QT32 com a nossa fonte plasma pra fazer os cortes. Isso é uma mesa metamizada, né? Ela tem um eixo X, um eixo X, um eixo X que é uma máquina que vai fazer na computadora. Da outra máquina, ela vai fazer o corte que você viu, né? E ela tem controle de altura, então, conforme a chapa vai esquivando, ela vai fazendo uma alimentação. A gente tem o THC que vai vendo essa diferença de potencial na corte, vai minimando a altura durante o corte. Ela tem uma controladora, chega aí. Ela tem uma controladora dedicada pra corte a plasma, que já dá um projeto aqui na controladora. Aqui a gente tem um tele-assim, onde a gente faz todos os ajustes de altura. Depois a gente faz esse projeto no tem drive, abre ele na controladora e manda a máquina cortar. Ela vai utilizar a Rádio QT32, ela torna mentalizada, a máquina vai executar exatamente o desenho do projeto. Beleza. O legal que você fez também aqui, fazendo um complemento, a nossa Rádio QT32, a abertura de arco, a velha arco-piloto, não é alta frequência. Se fosse um equipamento de alta frequência, poderia impactar diretamente nos correntes aqui da mesa, né? Exatamente. Uma máquina de alta frequência vai dar muita interferência na sua máquina. Então, o ideal pra montar uma máquina mecanizada, o ideal pra montar uma máquina mecanizada é utilizar uma força de baixa frequência, pra você evitar as interferências. Bom, o projeto tá aí, né? Vamos lá. Bora. Olha aí, galera. Nossa, se derra, vocês param de filmar, né? Não, é sem corte. Olha lá. Olha que top, galera, o projeto. Bora. É basicamente isso aqui, né, gente? Sim, basicamente isso aqui que a gente vai construir, ó. Galera, se alguém quiser o projeto, pode entrar em contato, que a gente vai disponibilizar... Vou deixar um sitezinho. Boa. O site pra baixar lá. O site pra baixar o projeto. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Tá cortando a parte do... A parte que tá em vermelho? Isso. Olha lá. É o que ele tá fazendo aqui e é o que ele tá fazendo lá. Olha aí que legal, ó. Que é a parte... Do garfo aqui, ó. Do garfo aqui, ó. Aí, galera. Olha, uma peça. Já tomou forma, ó. Olha que top. Tá quente? Tá quente, tá quente. Olha como esquenta. É, não tá... Não é um negócio que é pegável, mas... Falar aqui, olha lá. Essa peça é do garfo, né? É a peça do garfo. Agora vamos continuar, ó. Olha aí, galera. O Rodrigo acabou de montar essa máquina. E aqui a gente tá fazendo nossos testes pra montar o trike do desmanche, ó. Hardcute 82. É um negócio que eu nunca tinha visto. A gente sempre viu como é que corta. Mas ver, assim, ao vivo, é totalmente diferente, ó. Olha a tocha. Aqui tá os eixos, né? Que legal, ó. E hoje a gente vai regular ela inteirinha. Vai cortar a base do motor agora, ó. Essa parte aqui, ó. Aquele círculo que estão fazendo. Olha lá, ó. E aí, ó. Vamos lá. Aqui a chapa, galera, tá um pouquinho empenada, aí a gente tem que abaixar aquela ponta lá, mas olha aí, aos poucos, tá cortando toda a chapa. Mais uma parte saindo, galera. Aí, galera, tá fazendo esse percurso aqui agora, olha lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Aê galera. A gente entrou no desmanche da Boxer. Na verdade, de desmanche não tem nada. São todos os consumíveis novos que a Boxer tem a disposição. Olha que legal isso aqui, cara. Tá organizado o desmanche da bota? Tá, isso aqui vai tudo dentro da máquina Tudo dentro da máquina Olha aqui os cabos Capacitor, você quer um transformador ou não? O que é isso? Vamos lá, vamos ver Tá vendo o transformador Tá tudo explicadinho Transistor, aqui não tem como o cara errar Transformador E que organização, hein Placa de controle Mig Flex 160 Que top, galera Bloco do motor Até vocês tem bloco do motor Tipo um desmanche Aqui é onde o cabo passa Passa aí a ponta da tocha Olha lá Onde passa o arame Placa de display É, galera É um paraíso Painel frontal Que top E a gente tá atrás de uma pecinha A gente vai achar ela Olha que top Todo almoxarifado da Olha, cabos Que sensacional isso aqui, ó O papo tava tão bom, galera Que eu nem gravei despedindo do pessoal da Boxer Mas olha só Ganhamos alguns presentes A máquina Pra gente fazer o nosso strike Hard cut Pra gente cortar Pra gente cortar a chapa E cortar os carros E agradecer também a Branco Motor E a AQA Que nos presenteou Com o motor E com o sistema de transmissão E agradecer a vocês Escrito Porque se não fosse vocês, galera A gente não tinha Essa visibilidade, ó Agora No próximo vídeo Vamos soldar Toda a estrutura do carrinho Olha aí, ó Com essa máquina Super poderosa E quem quiser Adquirir O projeto Só entrar em contato Que a gente vai deixar Um link Pra vocês baixarem o projeto E cortar Com corte plasma Ou em algum lugar Que faz o corte Pra vocês Galera Não esqueça de deixar o joinha Não esqueça de se inscrever E até o próximo vídeo Um abraço, galera Fui! Tchau